Fala pessoal, você está assistindo ao canal Cultura Metal e o meu nome é José Antunes Júnior. O roteiro você já sabe, se inscreva no canal, curta nossos vídeos, nos siga no Instagram, bem como nossa página oficial do Facebook. Ficou interessado? Torne-se membro e tenha acesso a inúmeras vantagens. Bom, eu vou fazer agora a parte 2 daquele vídeo de aquisições relacionadas a DVD. Bom, e o primeiro DVD que eu quero mostrar para vocês é de uma banda extraordinária, eu estou falando da banda Chicken Foot, cara, e o DVD é esse aqui, Get Your Buson Live, cara, que apresentação maravilhosa do Chicken Foot. Vou só falar quais são os músicos que integram essa banda, cara. A gente tem simplesmente na guitarra o Joey Satriani, na batera a gente tem o Chad Smith, né, do Red Hot Chili Peppers, no baixo a gente tem o Mike Anthony do Van Halen e o Semi Agar do Van Halen. Então, o Van Halen, como queiram, né. Então, apresentação maravilhosa, cara, banda excepcional que eu adquiri na Classic Metal Records. Vamos ouvir, então, Chicken Foods. Outro DVD que eu peguei também é do excelente guitarrista Axel Rudipel, cara, e eu peguei esse DVD aqui, o Live Over Europe. Bom, e para quem ainda não conhece, Axel Rudipel é um excelente guitarrista, discípulo direto do Rich Blackmore. E neste DVD específico, né, o vocalista, todo mundo conhece, é o G.O.L. da banda Hardline, que também faz parte do Axel Rudipel. E na batera aqui, cara, a gente tinha o Mike Terrana, cara, excelente batera também. Então, vamos ouvir Axel Rudipel com vocês. E aí Mais um DVD que eu peguei. Eu peguei, dessa vez, do excelente vocalista Yorn, que tem passagens pelo Masterplan e outros inúmeros projetos. E eu peguei esse aqui, que é o mais famoso DVD do Yorn, né, o Live na América, cara. Grande DVD também, com apresentação desse grande vocalista, o Yorn, cara. Vamos ouvir, então, Yorn. Bom, pessoal, eu também peguei um DVD de um músico formidável, cara. Estou falando do Kiko Loureiro. E eu peguei esse aqui, The White Balance. Aqui tá falando assim, promocional, venda proibida. Mas eu consegui comprar esse DVD. Bom, e é interessante eu falar sobre esse DVD aqui do Kiko Loureiro, cara, porque tá cercado de grandes músicos. Eu vou citar apenas alguns músicos que fazem parte do DVD aqui. No set ligado ao rock, né, apelidado de Rock 7, a gente tem o Felipe Andreoli no baixo. Tem, olha só que batera. Vigil Donati na bateria. O Eduardo Cubano na percussão. O Zeca Loureiro na guitarra. E o Da Lua na percussão. E no Brazilian Jazz Set, cara, a gente tem aqui o Ianiel Matos no piano, o Carlinhos Noronha no baixo, o Jonathan Sansão na bateria e o Eduardo Cubano na percussão. E temos a presença do Rafael Bittencourt na guitarra acústica, cara. Então, é um DVD muito bacana do Kiko Loureiro aqui, cercado de grandes músicos. Nesta apresentação aqui de White Balance. Vamos ouvir. Inscreva-se no canal. ehrlich LG 어 A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado a todos E o bordão vocês já sabem Este é um canal de metal Para fãs de metal Valeu galera, forte abraço